Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre máscara em spray, uma máscara com muita tecnologia da Rubelita Profissional eu tô falando da Ace, essa máscara aqui ó que é super potente, um produto bem inovador que tem a tecnologia RTH, uma tecnologia exclusiva da Rubelita que faz todo um tratamento aí no seu cabelo, ela vai realinhar o fio vai tratar e hidratar ao mesmo tempo então se você quiser conferir essa resenha, é só continuar assistindo o vídeo Bom amores, antes de começar, já quero te convidar você a se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrita, clica aqui embaixo em inscrever-se já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui, tá bom? Bom meninas, essa máscara, ela é bem inovadora quando eu recebi eu fiquei pensando, máscara em spray, uau, deve ser incrível e ela promete recuperar os cabelos danificados devolver a flexibilidade dos fios e a resistência do seu cabelo então ela é muito indicada para cabelos frágeis, cabelos finos, cabelos com química, cabelos loiros lembrando que eu utilizei essa máscara em vários cabelos diferentes eu utilizei em cabelo loiro, que é o cabelo da minha mãe, loiro e grosso que eu levei ela para a viagem para testar e ter a minha experiência com vários tipos de cabelo eu utilizei ela em cabelo bem fino, extremamente danificado e também utilizei em cabelo cacheado todos os resultados foram realmente muito bons super recomendo para vocês, porque ela dá resultados incríveis ela deixa o cabelo macio, sedoso, selado um cabelo muito bonito lá no meu Instagram, andreamonteiro02 me segue por lá, o link sempre está aqui embaixo no bloco de informações lá eu mostrei vários resultados com essa máscara eu sempre estava mostrando, eu sempre mostro no dia a dia um pouquinho de como é o meu dia a dia, do que eu recebo aqui em primeira mão então me siga por lá, que você fica por dentro das novidades em tempo real então gente, essa máscara, ela promete isso aí restaurar o seu cabelo, fortalecer ele, devolver a flexibilidade então se é um cabelo que está sofrendo com elasticidade pode usar ela, que ela vai dar conta de recuperar esse cabelo ela também combate a queda e a quebra capilar olha que beleza dá muita força para o cabelo e elimina o ressecamento vale lembrar gente, que ela é rica em pantenol, ácido lático ela tem a tecnologia de Lumine System que dá muito brilho, muita sedosidade para o cabelo tem proteína do trigo, que é super reconstrutora para reparar o seu fio danificado e a queratina que vai proteger ele dos danos futuros e deixa mais forte, mais saudável então é muito boa, ela tem um tempo de ação de 5 minutinhos então dá para utilizar no banho já faz aquele enluvamento e deixa ela agir foi assim que eu utilizei eu comecei lavando o meu cabelo eu lavei o meu cabelo com o shampoo da linha também o shampoo Extreme Care da Rubelita aqui ó, esse daqui é o shampoo Extreme Care da Rubelita que ele restaura, cauteriza o cabelo danificado dá brilho radiante e esse aqui é o condicionador que eu também utilizei e de máscara eu utilizei a Ace que é essa máscara maravilhosa aqui então, ela é em spray, você pode abrir ela aqui e você vai utilizando, ó você joga ela, tá vendo? ela é bem branquinha ela é bem leve, ela não pesa eu utilizei em cabelo fino, cabelo grosso, cabelo danificado ela tem um cheiro muito gostoso a Rubelita tá de parabéns, arrasou no cheiro desse produto lembrando que aqui no canal tem resenha de todos os produtos da Rubelita da Progressiva, de todos os outros produtos da Rubelita aí no canal então, vai conferir se você não viu quando eu enxaguei, eu não senti necessidade de condicionar os fios porque eu percebi que ela tem um alto poder de hidratação profunda e selamento de cutícula então, ela dispensa o uso de condicionador com certeza e gente, agora eu vou mostrar o resultado aqui pra vocês porque realmente eu tô apaixonada ela deixa muito macio tem muito poder de penetrar na fibra capilar dá pra ver que o cabelo tá bem bonito bem brilhoso fica muito brilhoso muito maleável recupera muito o cabelo danificado ideal pra usar antes, depois das químicas porque é sempre bom proteger o cabelo quando vai fazer química tratar ele com a reconstrução potente depois de fazer a química pra recuperar o cabelo olha que cabelo maravilhoso 100% selado lá em cima eu tô com muitos fios novos nascendo mas lá em cima quase não se percebe porque ela selou bem o fio eu senti que ela tem o poder de penetrar deixar macio e selado aqui é o resultado muito, muito bom muito satisfatório tô apaixonada por essa máscara eu levei ela na viagem confesso que eu usei muito minha mãe usou minhas irmãs usaram deixa eu mostrar atrás pra vocês verem o brilho e o balanço do cabelo olha esse cabelo, gente é ou não é um tratamento de salão pra você ter na sua casa realmente deixa muito selado não deixa desejar em nada tô apaixonada super recomendo pra vocês então é isso meus amores essa foi a resenha de hoje da nossa máscara Ace em Spray então já se inscreve no canal deixa um joinha no vídeo se for novo aqui, tá bom? comenta se já testou essa máscara ou algum produto da Rubelita fiquem com Deus um beijo grande tchau tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau